A dica aqui é você segurar o botão X, que aumenta a velocidade do personagem. Esse primeiro estágio aqui é uma espécie de tutorial. E tá um eco do caramba. A gente vai ajeitar esse som aí, pessoal. Bom, aqui a gente está jogando a partida. É single player, com apenas um jogador, para vocês terem uma noção de que o jogo é simples, como o gráfico é feito. Vamos lá, um pequeno tutorial. Você segura o botão X, o personagem aumenta a velocidade. É um jogo cooperativo e competitivo. Enquanto não botar um quadrado, você vira essa bola de fogo aí. Não botar uma bola, você joga os itens. Aqui você vai pegando no decorrer da corrida. E os gráficos estão incríveis. Bom, agora que vocês deram uma olhadinha, a gente vai para outros estágios. E aí